Semana passada foi, novamente, uma semana um tanto agitada em notícias, né? Os vazamentos do Xbox em seu processo contra o FTC, as novidades da Tokyo Game Show, a compra da Activision Blizzard sendo provisionalmente aprovada no Reino Unido e muito mais. Então, sem mais enrolações, vamos para o que importa. Esse é o Notícias a Bordo, o nosso vídeo semanal sobre as novidades do mundo dos videogames. Mas antes, deixa eu te falar do Promobit, o seu primeiro lugar para procurar as melhores ofertas da internet. Esse mês, o Promobit completa 10 anos. E com o aniversário, vem também uma promoção. Usando o site ou aplicativo do Promobit para economizar nas suas compras, você concorre a diversos prêmios, incluindo o PS5 com o nosso jogo favorito de Pai Triste. O Promobit é uma comunidade com milhares de ofertas todos os dias, enviadas e verificadas por pessoas reais para garantir a sua segurança nas ofertas das lojas. E a sua primeira parada na hora de ver se tem alguma oferta para aquele produto que você está procurando. E se não tiver, sem problemas. Coloca na sua lista de desejos que você vai receber uma notificação assim que surgir uma nova promoção. Então aproveite o aniversário do Promobit para economizar e concorrer a diversos prêmios. E use o nosso link na descrição para conhecer o site e o aplicativo. Agora, de volta para o vídeo. Semana passada não deve ter sido uma semana fácil para a liderança do Xbox, já que de uma forma um tanto absurda, muitos dos seus planos para o futuro vazaram graças a documentos que não foram censurados do caso da justiça da Microsoft contra o FTC, o órgão de regulamentação dos Estados Unidos, devido à aquisição da Activision Blizzard. Próxima geração, revisão da Xbox Series, novos jogos da Zenimax e Bethesda e mais. Eu não curto cobrir vazamentos no geral porque muita coisa pode mudar, mas algumas coisas aqui são muito sólidas ou até mesmo apenas interessantes de se discutir. Então vamos para alguns destaques dos documentos. Começando com a revisão dos consoles Xbox Series e o novo controle. Vale lembrar que isso tudo são vazamentos de documentos um tanto datados, da primeira metade de 2022. Então algumas coisas podem ter mudado de forma pequena ou significativa. O controle, com o codinome de Cebili, supostamente chegaria em 2024 com um preço de 70 dólares, com melhorias na resposta tátil do controle, similar ao DualSense, com baterias recarregáveis, com acelerômetro, que na teoria permite gyro no controle, e sendo direct to cloud, o que quer dizer que ele poderia ser aparelhado com outras coisas além do Xbox. Eu achei meio feio, mas as novidades, caso rolem, são bem legais. A revisão do Series X é um pouco mais surpreendente, já que ele não vai ter nenhuma melhoria na questão de performance e afins. Ou seja, não é um Series X Pro, e sim uma revisão do console. A revisão, com o codinome de Brooklyn, chegaria no fim de 2024 com um novo design cilíndrico, sem drive de disco, com 2TB de SSD, tecnologia melhor de Wi-Fi, e é isso aí. Pessoalmente, eu acho que vai haver algum tipo de revisão disso para a versão final, já que eu acho difícil uma revisão sem mudanças em performance bater de frente com o suposto PlayStation 5 Pro, ainda mais considerando que esse Brooklyn custaria o mesmo preço de um Series X, 500 dólares. E eu também acredito que de forma similar, com planos vazados da Sony, esse Xbox viria sim sem drive de disco, mas com possibilidade de comprar o drive de disco separado. Também tivemos um documento um tanto datado de 2020, da line-up da Bethesda para o futuro. Ele claramente é bem atrasado, visto que apontava Starfield para 2021, mas eu acredito que existem coisas valiosas aqui, como planos para um terceiro Dishonored, que me deixou muito feliz, remasters de Fallout 3 e Elder Scrolls Oblivion, e supostamente um novo Doom, que é chamado de Doom Year Zero. Também tem coisas que eu acredito que não vão rolar, como Ghostwire Tokyo 2, já que o primeiro saiu um tanto depois do planejamento inicial desse documento, e teve uma recepção morna, tanto na crítica como em números. E houveram muitas mudanças na tango desde então, como a saída de Nakamura, diretor original de Ghostwire, e do Mikami. O que me deixa feliz mesmo é Dishonored 3 possivelmente acontecendo. Por fim, temos possíveis planos do novo Xbox para 2028. Não temos imagens desse aqui, e novamente, são apenas discussões e planos internos que não foram confirmados ainda, mas nos slides fala sobre uma plataforma híbrida que poderia usar tanto o poder de hardware, como também o poder da nuvem, além de adições no hardware para ter vantagens de Machine Learning, algo como o DLSS, por exemplo, e também que eles estavam considerando trocar a arquitetura da AMD pela ARM. Mas nada disso é final, e eu espero que o aspecto híbrido do console não nos leve para outro vacilo de ter que estar sempre online como tentaram no anúncio original do Xbox One. Enfim, tiveram ainda mais coisas nos vazamentos, e-mails, conversas e afins. Mas eu acho que esses são os destaques. Semana passada tivemos a Tokyo Game Show, o maior evento de videogames do Japão, e obviamente esse tipo de evento foi acompanhado de anúncios, trailers e mais. Então segue um resumão das coisas mais legais da Tokyo Game Show, sem nenhuma ordem específica. Começando pelo adiamento de SimDuality Echo of Ada. Se você não lembra, tudo bem, eu também não lembrava. É aquele jogo de mecha de terceira pessoa da Bandai Namco, e agora ele foi adiado para 2024 e chega para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Em datas de lançamento, também tivemos a data e trailers de Like a Dragon Infinite Wealth, um novo jogo principal da série que anteriormente se chamava Yakuza. Like a Dragon Infinite Wealth chega no dia 26 de janeiro para PC, Xbox e PlayStation, o que já me faz questionar como vamos lidar com a enxurrada de lançamentos de começo de ano. Mas além disso, o jogo vai se passar no Havaí e, oh, parece absolutamente maravilhoso. A cidade parece muito legal de se explorar, tá lindo e eu quero demais. E ainda na SEGA tivemos um novo trailer de Persona 3 Reload. Esse jogo também tá muito lindo, gente. Não tem tantas novidades, digo, fora mais gameplay e afins. Mas nossa, tá perfeito. O jogo sai no dia 2 de fevereiro para PC, Xbox, PlayStation e diretamente no Game Pass. Ai ai, que hype pra isso aqui. Também tivemos a data de Anomutachonen para Xbox One e Xbox Series. O jogo de ação e RPG em 2D com um do Cyberpunk chega para os consoles da Microsoft no dia 22. Ou seja, já chegou, né? E Final Fantasy VII Rebirth, hein, gente? Tá com muita cara de candidato ao jogo do ano esse aqui, né? Durante a Tokyo Game Show tivemos uma leva de previews do jogo saindo, comentando sobre muita coisa da segunda parte do remake que sai em fevereiro para a Playstation 5. Partes de exploração e áreas meio mundo aberto, adições de coisas como Shokobo para ajudar nessa exploração, novos elementos de combate que se apoiam em sinergia entre personagens e ainda mais. Parece muito, muito incrível. Outro jogo que parece muito incrível e apareceu durante a Tokyo Game Show da Capcom foi Dragon's Dogma 2. Eles mostraram um bocado de gameplay, batalhas, mais do sistema de pawns, as nações de Vermont e Batal e muito mais. Infelizmente, sem data de lançamento ainda, mas chega em 2024 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. A Capcom também anunciou uma data de lançamento para Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy, que chega no dia 25 de janeiro de 2024 para PC, Xbox, PlayStation e Switch. Além de um site de aniversário de Monster Hunter que promete mais novidades e imagino que o próximo jogo da franquia, no dia 11 de março de 2024. A Level 5 também teve presença forte na Tokyo Game Show desse ano, mostrando mais de Deca Police, sua mistura de RPG com um jogo de investigação que parece muito legal e supostamente chegando em 2023 para PC, PlayStation e Switch, mas eu acho que vai ser adiado para 2024. Da Level 5 também marcaram presença Fantasy Life Eye, The Girl Who Steals Time, que vai ser lançado para o Switch, Inazuma Eleven, Victory Road para Switch, PlayStation e Mobile e Megaton Musashi Wired para PC, PlayStation e Switch. O Xbox também teve um evento com alguns destaques bem legais, começando com Like a Dragon Isshin chegando para o Game Pass ainda em 2023 e Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, chegando já no lançamento no dia 11 de novembro para o Game Pass. Falando de Game Pass, Phoenix Wright e Ace Attorney Trilogy vai chegar no Game Pass já no dia 26, ou seja, hoje. Joguem! Outros anúncios do evento incluem Octopath Traveler 2 chegando para o Xbox no começo de 2024, um trailer novo fantástico de Eilden Chronicles 100 Heroes, que chega no dia 23 de abril para todas as plataformas e Game Pass, o novo DLC de Wolong e, para finalizar, um novo jogo do Suiri e do Suda51 chamado de Hotel Barcelona, que é um jogo de ação 2.5D que se inspira em filmes slashers. Ele chega em 2024 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Para encerrar essa parte da Tokyo Game Show, Zenless Zone Zero, o novo jogo urbano da Mihoyo, adicionou versões de console para o seu lançamento, além de PC e mobile. Apesar de não especificar em consoles, pelo menos para a PlayStation é quase garantido que o jogo vem, considerando o histórico da empresa e da Sony. Chegando na metade de setembro, ou seja, mais uma leva do Game Pass para a gente não ter tempo de jogar. Começando com Party Animals, que já está disponível para console e nuvem, o jogo que lembra gangbeasts, mas usa animais adoráveis em diferentes mapas e modos para você se divertir em família e também brigar em família. Esse jogo é divertido demais. Outro que já está disponível é o jogo de co-op, tirinho e roubar, Payday 3. A continuação de um dos jogos co-ops mais populares da última década, que parece estar agradando bastante a sua fanbase, tirando todos os problemas massivos de servidor. E pô, mais jogo co-op é sempre bom, né? Saiu para PC, Xbox Series e nuvem. No dia 26, a trilogia original de Phoenix Wright chega no serviço. É uma das clássicas dos videogames. Jogos que criam situações absurdas em cortes da justiça, com personagens cativantes, narrativa envolvente e reviravoltas que você não vai imaginar. É bom demais, se você nunca jogou, por favor, jogue. No dia 29, chega no serviço Cocoon, o novo jogo do lead designer de Inside e Limbo, Jep Carlson, que parece absolutamente incrível com suas mecânicas de entrar em mundos que ficam dentro de mundos. Com essa direção de arte, as mecânicas que parecem uma delícia de se jogar, e o tipo de talento por trás de Cocoon, ele tem chances de ser um dos grandes jogos indies de 2023. No dia 3 de outubro, chega Gotham Knights para o Game Pass. Eu fiz análise dele aqui no canal, e eu reafirmo que é um jogo que deixa a desejar. Mas ele também tem suas qualidades, e definitivamente vale a pena conferir para quem assina o serviço. Vai estar disponível para PC, Xbox Series e Nuvem. E também no dia 3, chega ao serviço, já no lançamento, The Lamplighters League, o jogo tático meio XCOM dos desenvolvedores de Shadowrun Dragonfall e Battletech. Ou seja, já dá pra saber que vai ser jogão, né? Ainda mais com essa temática meio Indiana Jones junto com ladrões e afins tentando salvar o mundo. Chega para Xbox Series, PC e Nuvem. Essa notícia me deixou surpreso porque eu sinto que esse jogo tá meio apagado em meio a tantos lançamentos. Mas aparentemente, The Queer Motor Fest foi um grande lançamento para a Ubisoft. De acordo com uma nota de imprensa, Motor Fest teve a melhor primeira semana de número de unidades vendidas, gasto de consumidores e adoção do Season Pass da franquia. E depois de tantos tropeços da Ubisoft, é bom ver a empresa conseguindo aparentemente acertar em um dos seus lançamentos. Não devido à liderança executiva da Ubisoft que deveria ser substituída, mas sim às centenas e milhares de funcionários extremamente talentosos que trabalham nas diferentes filiais da gigante francesa. Essa aqui foi um tanto inesperada. Hideki Kamiya anunciou que está deixando a Platinum Games, empresa que ele ajudou a fundar em 2007, no dia 12 de outubro de 2023. Hideki Kamiya disse no Twitter, Como anunciado no Twitter da Platinum Games, eu estarei deixando a empresa no dia 12 de outubro de 2023. Isso aconteceu depois de muita consideração e baseada nas minhas crenças. E não foi de forma alguma uma decisão fácil de se tomar. Entretanto, eu acho que é a melhor decisão. Eu vou continuar criando no meu estilo Hideki Kamiya. Eu espero que vocês fiquem me observando. Isso é um tanto estranho, porque Kamiya estava dirigindo um projeto chamado de Projeto GG, de super-heróis na Platinum Games. O que me faz pensar que essa saída não foi tão amigável. Eu espero que o Kamiya continue criando jogos, já que ele foi o diretor de alguns dos videogames mais fascinantes que eu já joguei, como Kami, Bayonetta e mais. Estamos praticamente em outubro, o mês que vai ter muitos, muitos, muitos lançamentos grandes. Mas já na semana passada, a Insomniac Games anunciou que um dos jogos mais esperados de 2023, Marvel's Spider-Man 2, foi a Goldie. O que quer dizer que ele vai começar a ser enviado para varejistas e está praticamente pronto. Se tem uma empresa consistente em sua excelência, é a Insomniac. E tudo que mostraram de Homem-Aranha 2 parece continuar essa trajetória. O jogo sai no dia 20 de outubro para a PlayStation 5. A gente não tem muitas informações desse aqui, mas semana passada um novo jogo do Senhor dos Anéis foi anunciado. Chamado de Tales of the Shire, a Lord of the Rings game, e confirmado para consoles e PC, o jogo será publicado pela Private Division e desenvolvido pela Weta Workshop. Tales of the Shire vai chegar em 2024 e ainda não tem muitos detalhes. Mas só por se passar no condado e pelo trailer extremamente charmosinho, eu já estou muito curioso para o que vem por aí. E esse aqui é um tanto estranho. Everywhere é tanto um jogo como uma plataforma. E ele está sendo feito por Build a Rocket Boy, a desenvolvedora fundada por Leslie Benz, que foi o produtor da franquia GTA na Rockstar. O jogo teve um trailer novo na semana passada, mostrando mais esse aspecto meio Fortnite, onde existem vários jogos dentro de um jogo, e onde os jogadores também podem criar diferentes experiências através das ferramentas de Everywhere. E ano passado também tivemos um teaser de supostamente um jogo que a própria Build a Rocket Boy está fazendo usando essas ferramentas, com uma narrativa de começo, meio e fim. Tudo isso para dizer que está bem confuso, né? Vamos ver o que vem por aí. Everywhere está confirmado para PC e, por enquanto, não tem data de lançamento. Das novidades que eu esperava na semana da Tokyo Game Show, um anúncio de The Division 3 através de uma nota para a imprensa não estava na minha lista. A Ubisoft anunciou que Julian Gerigti, atualmente diretor de Star Wars Outlaws e também diretor de The Division 2, vai se tornar o produtor da franquia The Division e vai supervisionar o desenvolvimento de The Division 3 depois do lançamento de Star Wars Outlaws. Um dos papéis fundamentais de Gerigti vai ser construir uma equipe para The Division 3 enquanto o segundo jogo continua com bom suporte. Ou seja, vai demorar bastante para o terceiro jogo rolar. Mas vejamos o que vem por aí. Eu achei que não ia gostar do jogo do Massacre da Serra Elétrica, mas após umas partidas com o pessoal da comunidade do Discord e do Nautilus em seu lançamento, eu afirmo, É muito divertido. Mas mesmo assim, os números que foram anunciados pela Gun Interactive na semana passada me surpreenderam. O Massacre da Serra Elétrica já passou de 4 milhões de jogadores através de todas as suas plataformas. PC, Xbox, Playstation e Game Pass. Sea of Thieves está chegando em sua décima temporada agora em outubro. Pois é, são muitas temporadas. E essa vem com muita coisa nova. As três principais adições ao jogo são O sistema de guildas, que vai permitir um novo tipo de progressão entre até 24 jogadores que podem participar da mesma guilda. Isso chega no dia 19 de outubro. Em novembro, um novo tipo de quest competitiva que é acionada para todos os jogadores simultaneamente em um servidor, caso queiram participar, onde você precisa achar uma caveira especial chamada de School of Siren Song e competir com todos os outros jogadores para chegar com ela em terra segura. Por fim, em dezembro, uma das coisas mais requisitadas de Sea of Thieves chega para o jogo. Servidores privados para os jogadores. Sem PvP. Esse modo, que é chamado de Safer Seas, não vai ter exatamente todo o conteúdo do jogo base, já que é impossível de se tornar uma lenda pirata apenas em Safer Seas e realizar as quests de Atenas Fortune, além de outras atividades focadas em PvP. E você ganha menos experiência nesse modo do jogo sem PvP. Dito isso, Tall Tales, Quests e muito mais vão estar disponíveis e para quem não quer a atenção e muitas vezes o estresse do PvP de Sea of Thieves, a adição de Safer Seas é muito bem-vinda. Uma décima temporada recheada de novidades, hein? Dessa vez, nós estamos no final, final dessa saga que parecia não ter fim. No final da semana passada, a CMA, o órgão de regulamentação do Reino Unido, e a maior barreira da Microsoft em sua aquisição da gigante dos videogames Activision Blizzard, anunciou que deram a aprovação provisional para que a aquisição fosse para frente, após a Microsoft fazer mudanças significativas no acordo da compra que deu os direitos de streaming dos jogos da Activision Blizzard para uma third-party independente, nesse caso, a Ubisoft. Agora, a CMA está recebendo feedback de consumidores e de third-parts sobre esse novo acordo para até o dia 6 de outubro passar a decisão final. Mas assim, a aprovação provisional praticamente garante que essa aquisição vai para frente e que até dia 18 de outubro, que é a data limite da extensão dessa compra, a Activision Blizzard vai fazer parte do Xbox. Com isso, o seu catálogo começa a chegar no Game Pass, seja o que já saiu, como o Diablo 4, como também próximos lançamentos. Fora os novos jogos da franquia Call of Duty que tem um acordo de marketing com a Sony, então a situação é um pouco mais nebulosa. Finalmente estamos na reta final, e eu não vou precisar mais falar disso no Notícias a Bordo. A comunidade de desenvolvedores de videogames reagiu de forma estrondosa às mudanças da Unity, e cobrimos isso em detalhes no Notícias a Bordo semana passada. De forma não tão surpreendente, a Unity anunciou na semana passada mudanças significativas nas suas políticas de monetização que tinham causado tanto transtorno. Com um post chamado de uma carta aberta para a comunidade, e com, surpresa, surpresa, um pedido de desculpas no início, as mudanças são, o plano pessoal da Unity vai continuar gratuito, não vai existir Runtime Fee nele, o cap vai mudar de 100 mil para 200 mil dólares, e não vai ser necessário ter a tela inicial de Built with Unity em seu jogo. Nenhum jogo com menos de 1 milhão de dólares de rentabilidade em 12 meses vai sofrer qualquer tipo de taxa. Para a Unity Pro Enterprise, a Runtime Fee só vai ser aplicada a partir de versões de 2024 da Engine. Ou seja, se você usa uma versão anterior, nenhum dos novos termos vão ser retroativamente aplicados em seu jogo. Para jogos que entram nos termos da Runtime Fee, agora existe uma escolha, ou uma divisão de lucro de 2.5%, metade do que a Unreal Engine faz, ou a Runtime Fee. Ambos são reportados pelos desenvolvedores, e a Unity sempre irá taxar o menor valor da desenvolvedora. É uma mudança boa comparada ao que tínhamos antes, só que existem certos poréns aqui. Primeiro, a Unity taxar 2.5% parece um valor muito bom, considerando que a Unreal cobra 5%. Mas diferente da Unreal Engine, a Unity cobra uma assinatura se você usar a Unity Pro. Ou seja, você paga o valor de assinatura e o 2.5% de lucros, ou o Runtime Fee, caso você passar 1 milhão de dólares de rentabilidade. Além disso, eles vão reavaliar essas taxas anualmente. Ou seja, não existe segurança se isso vai continuar com termos razoáveis para desenvolvedores no futuro. De forma imediata, isso é excelente para desenvolvedores que estão com projetos prestes a serem lançados, não se ferrarem de forma repentina. E tenham chance de lançar seus jogos antes de, caso queiram, trocar de engine. Mas é muito difícil imaginar que vai existir qualquer tipo de confiança com a Unity indo para frente. Você pode ter deixado passar, sabe qual jogo? O maior jogo de pizza do ano, quem sabe de todos os tempos. Pizza Tower. Lançado no começo do ano sem alarde, o jogo conquistou uma legião de fãs nos meses seguintes. E eu posso dizer com tranquilidade que é um dos jogos de plataforma mais divertidos do cardápio. Bastante inspirado nos jogos do Wario, o Pizza Tower tem esse estilo de arte... peculiar. Um senso de comédia de tiozão que é adorável, e umas mecânicas de movimentação bem intricadas. Enquanto você recolhe ingredientes e sai correndo por aí. E mesmo sendo um jogo que pode ser difícil se você quiser alcançar os rankings mais altos, é um jogo que praticamente não te pune pelos seus erros. Um dos jogos mais divertidos do ano, e um dos melhores jogos de pizza de todos os tempos. E chegamos ao fim de mais um Notícias a Bordo, um tanto repleto de notícias e novidades surpreendentes. Eu espero que tenham gostado do vídeo, considerem apoiar o canal para mais conteúdo assim, confiram o link dos nossos patrocinadores, e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.